Hoje, 23 de janeiro de 2022, muitas pessoas estão me cobrando na rua, me mandando e-mail, mandando WhatsApp, alguns jornalistas me perguntando quem vai ser o vencedor do BBB este ano. E eu comecei a rezar, eu comecei a meditar. O primeiro nome que eu trabalhei foi o nome da Jade Picon. Eu vi que ela tem uma leveza de espírito de alma muito sensível, mas tem na sua racionalidade a explosão. Ela não é de aguentar pressão. E o plano espiritual me mostrou que ela não fica na casa, que ela não ganha o BBB e vai deixar a casa muito em breve.